Deixa Fala 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 Contigo eu tô seguro Deixa Fala Deixa eu falar nos teus ouvidos Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Deixa eu falar Que contigo é o teu bem Não vejo mais ninguém Capaz de me fazer feliz Como tu Só tu, baby Pôs o sorriso na face E o nosso amor não desce Por isso eu vou Bem longe Ouvir o som Da tua voz Da tua voz Por isso eu vou Ouvir o som Da tua voz Deixa eu falar 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 Tchau, tchau.